E eu fico me perguntando, você sabia? É, eu tô perguntando pra você, você sabia de tudo isso, de 7, 6 e 30 mil quilômetros? O que isso vai influenciar no transporte coletivo? É difícil de acreditar. Quero fazer até aqui, aproveitar essa mídia que estão fazendo, essa propaganda que estão fazendo, né? Porque a empresa, ela paga pra fazer essa propaganda e alguns órgãos recebem porque estão trabalhando. Mas eu acredito que seja uma propaganda enganosa. Aí eu pergunto pra você que tá nos acompanhando. Você sabia que 19 ônibus... Pode colocar a apresentação, por favor? Você sabia que 19 ônibus não tem acessibilidade dessa empresa? Você sabia que existem atrasos constantes? Tem aí um aplicativo, CitaMobile, que o usuário só consegue ver o ônibus depois que passou. E aí, qual que é a finalidade do transporte coletivo? Por que ela não coloca isso também nas suas publicações? tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau.